Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Ser e hoje o papo é com o empreendedor, é meu amigo, tá afim de empreender, hoje é dia de aprender muito, eu como sou fã de empreendedores, hoje é o meu dia, um podcast pra mim, temos o privilégio de receber aqui um convidado muito especial, ele é empreendedor, administrador de empresas, é um visionário no mundo dos negócios e sem medo de arriscar, é exemplo sobre como alcançar o sucesso aí no meio empresarial. Vamos bater um papo valioso hoje com o fundador e CEO da Odonto Excelência Franchising, que é simplesmente a maior franquia odontológica do país, com mais de 1.300 unidades em quatro países. Sabe o que é você sair do zero e montar um negócio que fica gigante no país e fica tão grande e comece pra outros países? Pois é, esse é o cara, seja muito bem-vindo ao Pode Ser, meu amigo, Ozeias Gomes! Obrigado, Celso, obrigado, meu amigo. E aí, Ozeias, o auditório aplaudiu, olha só que maravilha. Satisfação tá com você aqui, meu amigo. Prazer é meu. Bom, Ozeias, o que te traz aqui, além da sua história incrível de empreendedor, é mais um livro que você está lançando, que na verdade é o terceiro, que eu achei muito legal que isso aqui vai servir pra todo mundo, porque olha lá, vamos pôr aqui pro pessoal ver. Empreenda pelos princípios bíblicos. Esse livro aqui, eu acho que já é um golaço, né? Já é um golaço. Da semana passada foi a primeira semana que a distribuição já estava completa, entramos na lista dos livros mais vendidos do Brasil pela Veja, pela Publish News, enfim. Tô felizasso, cara. É, que bom. Mas o primeiro também foi assim, não foi? Também foi. Qual foi o primeiro? Negócio escalável ou não? Gestão fácil. Gestão fácil. Gestão fácil, depois foi negócio escalável e agora empreenda pelos princípios bíblicos. Bem diferente, né? Bem diferente. Por que você resolveu escrever esse livro? Você é um cara muito religioso, que eu sei. Sim. Você sabe tudo da Bíblia, já leu a Bíblia muitas vezes. Umas 28 vezes. Você prega com facilidade a palavra de Deus. Eu gosto, né? É. E por que você resolveu? Vivo dela. Vive dela, né? Que é o caminho, né? É o caminho. Celso, eu sou cristão desde que nasci, meus pais já eram cristãos evangélicos, e eu percebo que durante a minha carreira também como cristão, como servo, como palestrante do meio gospel, eu percebo que existe um aprisionamento mental, que as pessoas têm que, não dá para misturar empreendedorismo com riqueza, não dá para misturar riqueza com, aliás, não dá para misturar empreendedorismo com a fé, não dá para misturar a riqueza com Deus, e isso não é verdade. E nós vemos durante muito tempo, as pessoas, olha, quanto mais pobre, até bem mais, alguns anos atrás, as pessoas tinham essa preocupação. Ah, porque deixar tudo para seguir a Jesus, enfim, não é disso que se trata. Isso é descontextualizar a Bíblia. Deus é um grande incentivador do empreendedorismo, Deus é um Deus que, a Bíblia em si é um manual empreendedor, depende da forma que a pessoa, ela lê a Bíblia. E quando eu percebo que, durante muitos anos, eu venho percebendo que as pessoas tentam separar as coisas. A minha fé é a minha fé, a minha igreja é a minha igreja, e o meu negócio é o meu negócio, e não, não deve ser assim, porque Deus, a Bíblia, ela é regra para a nossa vida na Terra. Ela tem o princípio basilar que é a salvação humana, aquilo que Deus nos promete, a salvação eterna, enfim, mas como base ética de vida, de criação, de empreendedorismo, de ética de vida, de conceitos, enfim, a Bíblia, ela é um manual riquíssimo para a nossa vida. E às vezes até usamos dessa forma. Mas no empreendedorismo sempre teve aquele medo, parece que ganhar dinheiro, ser rico é pecado, empreender, aquela coisa, ah, porque se a pessoa, por que ganhar tanto dinheiro, ganância, não tem nada a ver, eu venho explicando que as coisas não são dessa forma. E hoje, como empreendedor que eu sou, eu trago princípios basilares dentro da Bíblia, que se hoje personagens bíblicos estivessem entre nós, seriam os melhores professores de gestão, seriam os melhores coaches, por exemplo, como o próprio apóstolo Paulo. Muito bem. Agora, falando em empreender, para o pessoal entender que você fala com bastante conhecimento da Bíblia e você fala com bastante conhecimento também de gestão, de negócios, de empreender, de ter uma empresa. Como que você começou? Você já nasceu rico? Você veio de uma família rica? Olha só. Eu sou filho de... Eu sou um empresário emergente. Eu vim do improvável. Meu pai, um homem muito simples, muito humilde, eu sempre digo que o meu pai me deu tudo o que eu sou, mas não me deu nada que eu tenho. Porque o que eu sou ninguém tira de mim, o que eu tenho um dia eu posso perder. É uma família pobre, humilde, de seis filhos, trabalhando na lavoura, na roça, e nós plantávamos para poder ajudar no mantimento, para que pudéssemos manter a nossa casa. O dono da fazenda nos deu um pedaço de terra para que o pai fizesse agricultura familiar. E ali nós trabalhávamos. E até que um dia, eu tinha lá uns dez anos de idade, que eu estava capinando roça, eu olhei para as minhas irmãs e disse para elas, um dia eu vou ser alguém na vida. Imagine que um menino daqui, ele sabia, tinha noção do que era ser alguém na vida. E talvez ainda hoje eu não o tenha, né, Celso? Porque eu estou taxiando na pista ainda. Mas o que te incomodava com dez anos? É o inconformismo. A palavra é essa, eu era inconformado. O que me incomodava era isso, era não aceitar as coisas da forma que eu estava. Não é você se rebelar com a vida e você ser uma pessoa rebelde, triste, magoada, não. É você achar que você pode fazer, que você pode transformar a sua vida. Dar a volta por cima. Porque você, não é porque eu vim de uma família pobre, de uma origem humilde, que eu teria que me manter daquela forma. Pois bem, e minha irmã tentou me acordar do sonho, dizendo, ô Zéias, nós somos filhos de pobre. Eu falei, e daí? Enfim, aos quinze anos de idade, eu saí de casa, fui morar em Telemocoborba, na cidade vizinha, com uma tia minha. Cheguei lá, eu estudava à noite. Durante o dia eu trabalhava de pacoteiro de mercado. Depois entrei de enxugador de carro. Peraí, enxugador de carro? Olha, brincadeira, hein? Não, lavador de carro. Não, você não está entendendo. Existe frentista de posto, existe lavador de carro. Não, eu estava na minha carteira registrado como enxugador. Eu era o cocô do carrapato. Enxugador de carro. Nem lavava, você lavava. Nem lavava. Eu só enxugava o carro. E eu trabalhando ali, um dia eu consegui tocar o coração de um empresário, de um gerente do banco. Eu havia lavado o carro dele e ele parou do outro lado da rua no dia seguinte e tinha sujado só os pneus do carro. Quando eu olhei para aquilo, fiquei com dó, com pena. Mandei chamar ele e falei, seu Jorge, põe seu carro ali que eu quero passar um pretinho nos pneus do carro. E ele gostou daquela atitude minha. Olha, aí já temos uma lição bíblica. Porque a Bíblia diz, determinado nos livros sinópticos da Bíblia, que são os três primeiros do Evangelho, que diz assim, o servo que só faz aquilo que o seu senhor manda, ele é inútil. Olha, provavelmente fez bem. Isso é bíblico. Bíblico. E fez bem feito. Imagine alguém chega e diz assim, o seu inútil. Quando fala desta inutilidade, está dizendo, é alguém que não foi percebido, não foi notado, porque ele só fez aquilo que havia sido pedido. Agora, aquele que faz mais, é aquele que surpreende o seu senhor, que surpreende o seu patrão, é aquele que sai da média, ele sai da linha do mediano para o nível de excelência. E assim fui eu. Porque quando eu fui lá e chamei o gerente do banco e pedi para passar, lavar os pneus do carro dele novamente, ele percebeu que tinha algo diferente. Ele falou, menino, gostei de você. Gostei de você. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Aí ele disse, o que você quer ser na vida? Eu com um macacão da ESSO, uma bota de borracha, e ele todo engravatadinho, bonitinho, todo arrumado, eu olhei para ele e disse, eu quero ser igual ao senhor. Julguei ele pela aparência. Eu nem sabia exatamente o que ele fazia. Aí ele disse para mim, olha, vai ter um teste para office boy do banco, eu quero que você vá lá. Cheguei lá para fazer o teste. O primeiro teste era de datilografia. Eu não sabia datilografar. Sim. Já perdi 50% de credibilidade aí. Eu fui até ele, fui extremamente ousado, me posicionei em frente à mesa dele e disse, senhor Jorge, eu lhe agradeço muito pela oportunidade, mas com certeza o meu teste não foi aprovado. Mas se o senhor me colocar aqui dentro, o dia que o senhor se levantar desta cadeira, eu vou me assentar nela. Não. Você não disse isso. Ousado não, né? Às vezes um pouco de conhecimento, de loucura faz bem na vida, né? Olha o que eu falei para o gerente do banco. Se você bobear, eu pego o teu lugar aí. Falei isso para ele. Ele gostou daquilo. Não. Passaram uns 15 dias, mandou me chamar. Eu estava lá lavando, enxugando o carro, enfim. Ô Zé, esse telefone é para você. Eu fui lá. Menino, pode vir que a vaga é sua. Cheguei no banco e eu já sabia para onde eu queria ir. Eu queria o lugar dele, realmente. Eu não sentei no lugar dele porque ele logo foi transferido daquela agência, mas eu me tornei o gerente daquela agência. Você se tornou o gerente daquela agência? Isso. Em quanto tempo? É, quatro anos. De office boy. Quatro anos depois. Que não sabia datilografar. Eu já era o gerente do banco. Já era o gerente do banco? Mas como que você aprendeu tão rápido? Fiquei 12 anos no banco, me dedicando. Mas como que era a sua dedicação? Eu, para você ter noção, quando eu era office boy, eu voltava às 16 horas para a agência e eu pedia um manual emprestado para levar para casa de determinada área do banco e fui aprendendo. Quando chegou o momento que teve uma oportunidade para fazer parte do quadro de funcionário do banco, realmente, da agência, eu era o cara eleito. Da promoção, quem era? Era o Zéias. Quem estava mais preparado? O Zéias. Quem sabia mais do negócio? Era o Zéias. Eu fui me destacando naquilo. Porque eu fui buscando conhecimento. Aliás, Celso, eu me tornei um autodidata aos 17 anos de idade. Quando eu ganhei meu primeiro livro, era um livro do Roberto Chinachique, que é o dono da minha editora, onde eu escrevo hoje, a editora gente. Meu primeiro livro. Eu me tornei um autodidata e durante mais ou menos uns 20 anos da minha vida, eu li 4 horas, 4 horas e meia por dia. Por dia? Ainda até hoje eu leio 1 hora e meia, 2 horas por dia. E você se formou? Teve alguma falta? Em que? A administração de empresa. Mas se formarem em administração de empresa na década de 90, era quase nada. Ninguém estava começando ainda, as primeiras turmas. Tinha FGV que era um destaque maior, mas hoje não. Hoje tem uma relevância grande, a faculdade de administração. Hoje existe um reconhecimento, eles já sabem o que é isso. Mas na década de 90, não. Era um curso muito recente ainda. Mas essa sua determinação, quando você entrou no banco, de querer vencer, de crescer, de ficar no lugar, naquela cadeira que você havia prometido para ele e para você, principalmente para você. Você fez uma promessa para você, não foi para ele, né? Para mim. Já fazia parte dos planos daquele menino de 10 anos com a enxada na mão que disse que um dia seria alguém? Eu não sei exatamente se fazia parte do plano, só que eu sempre fui arrojado, eu sempre procurei me posicionar, eu sempre procurei conhecer algo maior, fui desembaraçado com a vida. Sempre eu me posicionei bem. Claro que as oportunidades, elas surgem para quem está preparado. E todas as vezes que eu recebi uma promoção no banco, é porque eu estava preparado. Eu estava ali, não porque era um puxa-saquismo, não se fala por aí, não. Eu estava preparado realmente. Você tinha estudado? Tinha. E 12 anos depois, 12 anos depois, eu decidi sair do banco, porque eu queria prestar consultorias empresariais. E assim eu fiz. Fiquei ali durante uns dois anos prestando consultorias. E depois disso, eu conheci o mundo da odontologia em 2002. Fui auxiliar um colega de um consultório. e existe uma máxima que diz que todo o mercado existe uma lacuna. E nessa lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Se você entender o mercado, você acha a oportunidade, senão você vai cair na armadilha. Eu percebi que a odontologia estava passando por uma transformação, estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Opa, oportunidade. E montamos um consultório, eu e mais um colega, enfim. E a vida é muito difícil, porque no primeiro consultório que eu fui sócio, eu tinha 12%. 12%? Não era nada. Você primeiro foi dar consultoria para um consultório. Isso. Primeiro foi consultoria. Isso. E daí quando eu conheci o mercado, esse mesmo doutor, esse mesmo dentista, me convidou para montar um consultório com ele. E te deu 12%? Me deu 12%. Olha só. Meu primeiro salário foi dia 30 de agosto de 2002. R$289,00. R$289,00. Bem isso mesmo. E aí o que você pensou? Esse negócio... Ah, eu sabia que era o Becruiff ainda que estava batendo ali, os custos da empresa. E eu sabia que o negócio era bom. Durante oito anos, implantamos oito clínicas. Aí eu decidi lançar a franquia. A franquia, o Donto Excelência. Entendi. Mas com esse mesmo sócio ou não? Aí eu convidei ele para participar. Ele achou que era um negócio muito grande, que não era a vibe dele. Não, eu não quero. Aí eu montei assim mesmo. Sozinho? Sozinho. Dia 7 de fevereiro de 2009, eu lancei a franquia, o Donto Excelência. 2009? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Faz 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aí por isso que eu escrevo um livro como esse. Porque no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, está escrito assim, ó. O teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Celso, essa é a jornada empreendedora. Todos nós como empreendedores, ninguém começa lá em cima. Nós começamos lá embaixo. Imagine, olha o que Deus fala para a gente. Isso é o coach Deus, né? Tá ok. Dizendo para nós. O teu começo pode parecer pequeno, modesto. Mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Imagine que hoje, quando Deus me deu esse conselho lá, quando eu peguei o primeiro salarinho, R$ 289,00 no dia 30 de agosto de 2002. Talvez seja, talvez não, tenho certeza, né? Talvez Deus esteja nesse momento olhando. Porque eu gosto muito de materializar o estar de Deus em minha vida. Assim como aconteceu com Moisés, né? Quando ele disse, Moisés, eu desci, Moisés. Porque eu ouvi o gemido do meu povo. Ali era uma questão figurativa para que Moisés entendesse, que a mente humana entendesse o que estava acontecendo. Eu imagino hoje, eu tendo uma empresa que vende aí seus 10, 12 milhões por dia. E eu vejo Deus olhando, aquele sorrezinho de canto de boca, né? Dizendo assim, eu não te falei, cara. Legal, né? Bacana. É legal, legal isso. E em algum momento você pensou em desistir? Não. Nem no começo com sócio? Nada? Nunca? Nada. Para onde você corria nas dificuldades? Porque você era o consultor financeiro, consultor empresarial dos outros. E passou a ser o seu também, né? Era com você mesmo que você buscava a solução para os problemas, não? Celso, desistir é uma coisa que não pode existir no vocabulário de um empreendedor. Um dos maiores professores de empreendedorismo é Paulo. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo escreveu algo dizendo assim, sejam firmes e constantes, sempre abundante em tudo que fizer. O que é firmeza? É o dia que você toma a tua decisão. Ok. Eu vou fazer isso. Isso é decisão. Ok. Firmeza. Ser constante. Não parar nunca. Não parar nunca. Não... Ser constante não significa teimosia. Está dando errado e eu continuo forçando. Não. Pivotar uma empresa, voltar, refazer, reanalisar algumas coisas, faz parte de nós. Faz parte. Gestão. Gestão. Agora, desistir não. Quantas vezes lancei alguma coisa que não estava indo bem. Uma gestão de processo, um produto, um sistema, um software. Porém, olha, não deu certo. Qual que é o problema? Nenhum. Eu pivoto, volto novamente, reestruturo a empresa e sigo em frente. Porém, o que que Paulo disse? Sejam abundantes. Sejam firmes, constantes e abundantes. Abundante significa o que nesse caso? Na abundância falta alguma coisa? Não, não falta nada. Falta nada. Até sobra, né? Sim. Você já viu algum empreendedor que não acredita, que não se doa de verdade para o seu negócio, ele dar certo? Não existe. Não existe. Então, ser abundante, olha que interessante. É de boa vontade, de vontade de trabalhar, garra de tudo? É assim, é você ser intenso. Intenso em tudo que você faz. Intensidade. Ninguém consegue chegar a algum lugar no mundo empreendedor, dos seus negócios. Aliás, em tudo na vida. Se ele não for abundante naquilo que você está fazendo. Alguém que acredita mais ou menos, não tem resultado. Ah, eu vou testar aqui, se der certo eu continuo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou acredita ou não acredita. O empreendedorismo tem que ser posicionado. Você percebeu quantos textos da Bíblia eu já trouxe até aqui? Muitos. Muitos. Eu estou falando da Bíblia. Da mesma Bíblia que todo mundo lê, porque acha que a Bíblia é apenas um manual para a salvação eterna, enfim. Não, eu estou trazendo homens da Bíblia que se hoje estivesse entre nós, como apóstolo Paulo, que seria algo extraordinário. Esse livro aqui, Oséias, é empreender pelos princípios bíblicos. É para quem quer empreender, é para quem está empreendendo, para quem é? Todos. Para todo mundo. É para as pessoas que querem empreender, é para quem já está empreendendo, é para quem quer fazer crescer o seu negócio, é para quem quer melhorar o seu posicionamento, para quem quer escala, enfim. Porque é princípios bíblicos, é aquilo que nós... Agora, as pessoas me perguntam, Oséias, por que você decidiu escrever um livro sobre princípios bíblicos? Só porque você é um cristão evangélico? Não. 86% das pessoas no Brasil, eles são cristãos. Se eles são cristãos católicos ou protestantes ou evangélicos, enfim, eles têm como regra de vida a Bíblia? Sim. A Bíblia. E se tem como regra de vida a Bíblia Sagrada, eles têm Deus como o seu Senhor. Sim. Ok? Quando nós olhamos no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, em Gênesis, Deus não é chamado de Senhor. Senhor, está escrito assim, e disse Deus, e era Deus, falou Deus, e no princípio era Deus, tudo era Deus. Quando nós vamos para o capítulo 2 de Gênesis, que ele sai da criação do mundo, e ele já entra na criação do homem, no capítulo 2, versículo 4, ele já está preparando o cenário, que no capítulo 2, versículo 7, ele traz a existência do homem. É quando ele é chamado e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Deus só foi ser chamado de Senhor quando ele trouxe o homem à existência. Entendi. Então, Deus, ele era Deus. Quem deu o título para Deus de Senhor, fomos nós. Fomos nós que demos. E o que é o Senhorio? Senhorio é, é meu, eu conduzo, eu cuido, eu instruo, eu ajudo, eu zelo, eu disciplino. Senhorio é isso. Então, querendo ou não, nós escolhemos Deus. Toda pessoa que acredita em Deus tem que ler o livro Empreenda pelos princípios bíblicos. Não é um livro religioso, é um livro de princípios bíblicos. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar isso aqui. Abri aqui, abri uma página aqui, olha lá. Deus nunca foi contra a liberdade financeira, nem diminui seus seguidores, que buscam enriquecer por meio do empreendedorismo. Tem realmente essa ideia de que o ser humano tem que ser um coitadinho para ser olhado por Deus, né? Isso é quase cultural, não é? Vamos lá. Vou trazer três textos bíblicos. Ok. Eu sei que já passaram grandes teólogos por aqui, por esse microfone. Não é fácil falar aqui, não, viu? Mas, por exemplo, teve uma situação na Bíblia que um jovem rico queria seguir a Jesus. O que ele disse? Vende tudo o que você tem e me segue. Por quê? Porque Jesus, na sua onisciência e onipresença, ele sabia como estava o coração daquela pessoa. Primeira regra que nós temos que entender, que o dinheiro era para nos servir. Nós servimos, o nosso Senhor não pode ser o dinheiro. O dinheiro, ele é para nos servir. O nosso Senhor é o nosso Deus. Ok. Então, e quando Jesus olha para aquela situação, ele sabia que aquele jovem rico, ele estava apegado aos seus bens. Ele estava apegado aos bens. E Jesus sabia que enquanto ele estivesse enriquecido, o Senhor dele era a riqueza dele. Então, ele teria que vender a riqueza para que coubesse o Senhor Deus na vida dele. Ok. Outra questão. Então, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Ali, quando fala de camelo, não é da agulha? Não é dessa agulha de costurar. Não é isso. É porque existia alguns, como se fosse com uns túneis de pedra lá em Israel, no deserto, enfim, e que as pessoas, na região mais árida, que o camelo tinha dificuldade, que ele descia em alguns lugares e tinha que passar por aquele espaço. E ele tinha dificuldade de passar, mas ele passava. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, é dizer assim, olha, é mais fácil conseguir fazer o camelo passar pelo fundo daquela agulha lá do deserto do que um rico se salvar. Por quê? Porque você está vendo hoje, depois de uma história milenar, ainda nós encontramos pessoas que têm problema de falar em dinheiro, porque acham que ganhar dinheiro é pecado. Por quê? Quando alguém acha que ganhar dinheiro é pecado, quando fala que você prosperar não é coisa de Deus, não podemos misturar a Bíblia com isso, é porque o Senhor dele é o dinheiro. O dinheiro tem tanta relevância que ele vive com a mentalidade pensando em dinheiro. Porque se dinheiro fosse um comodito da vida normal dele, algo normal que fizesse parte da vida dele, ele não estaria nem discutindo esse assunto. Correto? Correto. Quando nós vemos Jesus, aquele dono de um cartório lá, um escriba, que queria seguir a Jesus e ele disse, olha, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele estava falando da vida terrena. Aquele homem queria deixar o seu cartório, vamos dizer assim, e seguir Jesus. E Jesus estava falando, e ele queria seguir mesmo o ministério de Jesus, andar com Jesus durante essa vida terrena. E ele disse, olha, você é um homem de posse, você vai deixar tudo para você me seguir? Era disso que estava sendo tratado. Mas nós também encontramos, então, no livro de Tiago, a história de dois homens que estavam querendo empreender. E eles diziam assim, olha, vamos amanhã em tal cidade, contrataremos e ficaremos lá um ano e ganharemos dinheiro. O que é isso? É empreendedorismo? Ou não? Sim. É empreendedorismo. Sim. Aí vai passando uma terceira pessoa, essa terceira pessoa que está passando, ouve a conversa e diz, eu quero dar um conselho para vocês. Ei, ao invés de dizer, vamos a tal cidade e vamos passar um ano, contrataremos e vamos ganhar dinheiro, aferir riqueza, vocês deviam dizer, sabe o quê? E se Deus quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Esse rapaz, se estivesse aqui hoje, eu pedia para fazer um depoimento no meu livro, porque ele deu o conselho que eu estou dando hoje. Traz Deus para perto de si. Primeiro que a vida empreendedora é muito solitária. Quando você decide empreender, as pessoas não acreditam na gente, até mesmo que é normal, não existe aquele cenário ainda, aquele produto, aquele negócio não existe. E às vezes pessoas que estão próximas da gente nos aconselham, dizendo, olha, poxa vida, você tem certeza que é isso, que não é isso. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quando você busca a aprovação de Deus, para que as coisas que só dêem certo, se for da vontade de Deus, é porque o Deus já conhece o teu amanhã. Ele é o único ser que conhece o teu amanhã. Caramba, esse é o ser mais, é o amigo mais próximo que nós temos que ter de nós, é Deus, porque ele vai fazer com que nós não erramos ou se errar que tenhamos menos erros, né? Entendi. E qual que é o sentimento que você quer despertar nas pessoas do Brasil ou do mundo, né? Porque agora o livro é mundial também, né? Mundial. Com esse livro. O que você quer despertar nas pessoas? Destravamento, liberdade. Tirar esse aprisionamento mental, de achar que a nossa relação com Deus é só uma relação de fé, salvação e terras. Não, pelo contrário. Deus, ó, em Colossenses, a Bíblia diz assim, ó, nós falamos muito sobre propósito, né? Sim. O que é propósito? As pessoas não sabem dizer exatamente o que é um propósito. Propósito nunca tem nada a ver comigo, tem sempre a ver com uma outra pessoa. E quando nós olhamos em um texto da Bíblia Sagrada, nós encontramos em Colossenses uma palavra que diz assim, e tudo foi criado por ele e para ele. Quando a gente olha a olho nudo, a impressão é que Deus foi meio que individualista, exclusivista naquela criação, não é isso? Não é. É que primeiro ele criou pra ele. o dia que fez sentido pra ele, ele convidou eu, você e todo mundo que tá nos ouvindo nesse momento pra fazer parte desse show que é o mundo. Então, isso é entender de propósito. E o que acontece hoje é que as pessoas não entendem que Deus está afim de participar da nossa vida terrena. Que Deus quer fazer parte do show. Aliás, tem duas coisas, Celso, que nós recebemos de Deus. Uma é bênçãos. Sim. A outra, milagre. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Milagre. Deus só vai fazer quando nós não pudermos fazer mais nada por nós. Como eu no Covid, né? Quando eu voltei... Não, pera aí. Essa é de depois. Esse final, a gente pode falar até agora. Até agora. A história do Covid dele é um milagre. Um milagre que aconteceu com você. Você acabou de falar. É. É um milagre. Milagre. Quando você fala que é um milagre, a medicina podia fazer mais alguma coisa? Não, nada. Eu podia fazer mais alguma coisa? Não, nada. Os meus amigos podiam fazer mais alguma coisa? Nem o médico. Tinha dinheiro do mundo que pudesse fazer alguma coisa? Dinheiro não resolveria. Tá vendo? Aí Deus... Aí não tem dúvida. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ah. Que máximo isso. Demais. Aí nós temos a bênção. Que também é Deus. Mas o que é bênção? Bênção é... Se você tem que fazer uma cirurgia... Você entra no seu carro... Você vai para o hospital... Você fez um translado... Não bateu o carro... Tá tudo certo. Foi abençoado. Entrou lá... Deitou na maca... Foi para a sala cirúrgica... Anestesia, cirurgia... Saiu de lá... Recuperação tá bacana... Cirurgia... Abençoado. Voltou para casa... Recuperação... Tá 100%... Abençoado. As pessoas não percebem Deus aí. Mas Deus está ali. Sabe por que as pessoas não percebem Deus? Porque Deus não quer roubar a cena. Deus quer ser apenas o fio condutor. Apenas o fio condutor. O protagonista continua sendo o nosso. Quem tem que dar o show... Somos nós. Só que as pessoas... Elas esquecem disso. Ah, eu florei... E pedindo... Pedir para Deus... Olha, ok... A Bíblia diz... Tudo que você pedir com fé... Eu vou te dar. Tudo que eu for pedir com fé... Eu te darei. Ok... Mas você vai lá no livro de Tiago... O que ele fala sobre fé? Fé sem obra é morta. A fé sem ação é morta. Você entendeu? Então as pessoas têm que entender... Como que é uma fé com ação? Uma fé com ação... No caso de empreender, é fé com ação. Você acredita naquilo e está tendo uma ação. Agora, no caso de uma oração... Como que é uma fé com ação? A fé vai aumentando a nossa ação. A oração não é o ato da fé. A fé, nesse momento, você está trazendo Deus para o seu negócio, para a sua vida. Quando você ora com fé... O que é isso, você orar com fé? É você orar com atitude. Você ora... Porque a gente imagina que a oração tem tudo a ver com você estar ajoelhado orando. Você pode estar agindo, trabalhando, fazendo as coisas e orando. Entendeu? O nosso dia tem que ser um dia de oração. Deus, estou fazendo isso aqui, me ajude a fazer. Isso é uma oração. Deus, eu acabei de levantar este livro aqui. Isso é uma oração. Eu não tive uma ação. Pronto. A fé é isso. E as pessoas, elas não entendem. Elas acham que a nossa vida com Deus, ela tem uma exclusividade com Deus. E para cá, não. Não. E o empreendedorismo... Aliás, a Bíblia nos diz assim... Se achegai-vos a Deus, e eu se achegarei... E ele se achegará a vós. Olha, é simples. Faça a tua parte primeiro, que depois eu faço a minha. Faça primeiro a sua parte, que depois eu faço a minha. Agora o pessoal deve ter ficado muito curioso para saber qual foi o milagre do Covid. Vamos resumir. Porque é uma história longa, hein? Longa. Quanto tempo foi de... Dois meses. Dois meses. Trinta e seis meses... Trinta e seis dias eu fiquei entubado. De seto ali, quatro dias que eu saí de um tubo. Fui para o quarto, daí voltei para o tubo de novo. Já estava uma situação que dentro de horas ia ser desligado os aparelhos. Eles tinham certeza que tinha dado morte já cerebral. E mesmo que se eu voltasse, eu voltava em estado vegetativo. Porque quando eu tive a hipóxia, por entubei pela segunda vez, faltou oxigênio no cérebro. E o médico falou assim, se ele voltar, ele volta em estado vegetativo. E quando eu voltei, eu voltei bem, voltei lúcido. E o próprio médico, meu amigo, chegou e disse assim, José, você acredita em milagre? Eu falei, demais. Eu falei, então você é um milagre. Caramba. Você é um milagre. Aí, veja bem. Aí vamos para a benção. Quando o Janguier, eu não tinha o meu avião próprio ainda, o Janguier mandou. Janguier Diniz. Janguier Diniz. Que prefácio foi o meu livro. Está aqui, gente. Prefácio é do Janguier Diniz. Janguier Diniz. Olha lá, Janguier Diniz. Janguier Diniz, tem uma história impressionante. Hoje é um gigante da educação. É um grande empreendedor. Obestinado. Janguier Diniz tem livros também. Me presenteou com os livros dele. É um grande cara, um grande empreendedor brasileiro. Que está ensinando muita gente também a empreender. E aí ele apareceu. Ele mandou o avião para ele me buscar lá na minha cidade. E o meu sobrinho entrou comigo no Brito Braço, pesando 53 quilos. Você? 53 quilos. Botou tudo amarradinho no banco do avião do Janguier e me trouxe para São Paulo. E eu fui para o Einstein. Cheguei no Einstein para ficar 21 dias, porque eles iriam reprogramar a minha mente com o corpo. Porque o cérebro não falava mais com o corpo. Você está brincando. Eles iriam fazer isso e eu voltaria para casa e ir para o tele. Eles iriam fazer toda a fisioterapia comigo. De seis meses a um ano eu voltaria a começar a andar. Aí eu entendi. Agora é comigo. Agora é comigo. Aí meu esforço foi extremamente... Passou dos meus limites, porque só eu sei o que eu vivi. Com oito dias, Celso, eu estava no andador. Mas você fazia o que sozinho? Eu? É. Não, eu tinha pessoas que me ajudavam. Ok, mas qual foi o seu esforço? Eu queria levantar, tentar mexer as mãos. Porque até escrever eu tive que reaprender. Imagine que eu voltei no primeiro ano lá da escola, no início, aprendendo a escrever. Eu perdi todos os movimentos. Todos. O único movimento que eu fazia era mastigar. Somente isso. Só que eu já estava lúcido. Falei, agora é comigo. Eu só orava e dizia, Deus, me abençoe, me dá força, me dá força. Resultado, com oito dias, eu estava no andador. Aquele andadorzinho, sim. E dois dias depois, eu tirei o andador. Com dez dias, eu estava andando. E o prognóstico era um ano? Era um ano. Mas, Zé, como que você conseguiu isso? Deus me abençoou, mas eu também fiz a minha parte. Deus me abençoou. Porque se Deus tivesse a finzão de fazer eu levantar daquele lugar ali e fazer essa surpresa toda, como realmente eu voltei para a minha empresa andando. Mas se eu não fizesse a minha parte, Deus é um Deus que respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu não fizesse a minha parte, eu podia orar 24 horas. Não iria acontecer as coisas. Porque nós temos que fazer a nossa parte. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem. A pessoa vai lá e fala assim, ah, eu vou orar para que Deus abençoe as minhas finanças. Mas ele não busca um curso de inteligência financeira para que ele gaste certo o dinheiro dele. Ah, eu quero empreender. Quero empreender, mas quando ele tem um professor que ensina, ele não dá a mínima. Quando ele tem que botar em prática aquilo que ele fez, ele, aliás, ele não sai do ponto em que está. E o mundo, nós falamos das três regras empreendedoras, Celso. Sim. Primeiro, a gente tem que ter um sonho. Segundo, tem que fazer desse sonho um projeto. E terceiro, trazer esse sonho, esse projeto à existência. Eu percebo quando eu estou no palco dando palestra, vamos imaginar aqui mil pessoas. E eu digo, quem aqui tem um sonho? Todos levantam a mão. Todos. Nossa, chega a balançar o espaço. Não é verdade. Aí, quando eu faço a segunda pergunta, quem aqui já fez desse sonho um projeto? Já cai para 50%. E quando eu digo, faço a terceira pergunta, quem já trouxe a existência? Quem que já materializou isso? Quase zero. Menos de 10%. Só que nós, aqui na Bíblia, está na Bíblia, está dentro do meu livro, Empreenda pelos princípios bíblicos. Nós somos frutos, Celso. De um sonho, de um projeto e de uma realização. Nós somos fruto disso. E eu vou te provar agora. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 26, o que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem. Isso é sonho, futuro. No versículo 27, seguinte. E criou Deus o homem macho e fêmea. Projeto. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Percebeu? Sonho, projeto e realização. Então, isso está intrínsego na nossa natureza. Só falta exercitar, acionar o dispositivo. Muito bem. Aqui está a chave, né? Aí está a chave. Aqui está a chave. O que é a sua família? Qual foi a reação da sua família quando você disse que ia lançar esse livro? A família amou, né? Porque nós somos uma família cristã. Somos pessoas que vivemos entendendo quem é Deus na nossa vida desde a nossa infância. E amigos, a sociedade, a própria editora, quando eu citei esse tema, eu sugeri esse tema para eles. Acharam que viram com muitos bons olhos. Então, aliás, a resposta veio da sociedade, né? Imagine, uma semana que o livro chegou nas prateleiras de todas as livrarias do Brasil pela Amazon, eu já me tornei um dos livros mais vendidos do Brasil. Parabéns, hein? Obrigado. Que delícia. Que bacana. E quem nunca leu a Bíblia, pode ler esse livro? Pode ler esse livro. Vai entender? Vai entender. Vai entender porque tem uma clareza muito grande. A única coisa que pode acontecer é quando ele acabar de ler o meu livro, ele ter vontade de ler a Bíblia. Que faz muito bem. Que será muito bom. Faz muito bem, aliás, né? Agora, vamos falar do Doutor Excelência. Bom, a gente parou ali quando você decidiu abrir o seu sócio no 15 com você e você foi sozinho. Isso. Então, você foi para a execução. Para o sonho, projeto e a execução. Isso. Como foi a primeira que você montou? A primeira clínica? Foi uma... Eu comecei o meu escritório. Essa história vende bem para caramba, né, cara? Vende não. Só para o pessoal ter uma ideia. Em uma garagem. Em uma garagem. É eu e a Microsoft, empresa de garagem. Quantas clínicas são hoje? Hoje estamos em torno de 1.300 clínicas. 1.289, alguma coisa. Maior do Brasil e está em quatro países, né? Quatro países. Só para você ter uma ideia do tamanho do negócio do Ozeias aqui. Agora, ele vai contar como foi a primeira. Como começou? Olha só. A primeira clínica minha foi em uma cidade. Foi em uma cidade... Eu tive uma situação da minha primeira clínica. A primeira clínica foi em 2002. Quando nós fomos... Já era a segunda. Nós fomos... Tinha um consultório em Ponta Grossa. Nós fomos montar um consultório em Castro. Agora, imagina. Nessa época, o meu sócio estava comigo. E nós arrumamos... Locamos um espaçozinho lá e fomos montar um consultório. Rapaz, nós era uma indícula de uma casa. Meu Deus do céu. E nós não tínhamos... Nós tínhamos quebradão, sem grana, sem nada. Vamos lá. Nós mesmos pintávamos. Nós fazíamos reforma, enfim. E na época usávamos muito textura. Sim, sim. E eu e ele eram os pintores lá arrumando. Quando chegou a tarde, ele tinha que voltar para a cidade, que ele tinha um outro compromisso, na cidade vizinha. E eu tinha que ficar lá para terminar um trabalho. Aí eu tinha um dinheirinho no bolso. Eu estava com uma caminhonete, uma F1000, cabine de madeira. Carroceria de madeira, né? Uma carroceria de madeira. Em cima, eu me lembro até hoje, estava uma lona dobrada ali. Tinha levado umas madeiras, algumas coisas. Eu tinha um dinheirinho no bolso. Mas o meu dinheiro só dava para mim dormir em uma pousadinha ou para jantar. Tinha que escolher. O que você acha que eu fiz? Eu acho que você foi comer. Ô, Celso, você está me julgando, hein, cara? Acertou. Vai ficar com fome? Pôr com fome não dá. Fui comer. Depois que eu enchi bem a barriguinha, pensei agora, o que eu faço? Falei, peguei uns papelão, coloquei na carroceria, peguei outros, dobrei, fiz um travesseirinho, como se fosse um travesseiro, peguei aquela lona e me cobri com uma lona. Na carroceria da F1000? Isso, isso, da F1000. Me cobri ali, só que eu ficava igualzinho aquele frango de final de semana que está naquela... Para assar, né? Sim. Só virandinho. Então eu deitava, doía, virava, doía, virava, doía. E tinha uma baladinha, uma festa ali perto, as pessoas voltando da balada. E o Zéias, deitado, se mexeu. Dei aquela viradinha básica, né? As pessoas gritaram, olha o mendigo, olha o mendigo, corre, corre, gente, olha o mendigo. Rapaz, aí eu parei e pensei, o que eu fiz na minha vida? Alguns dias atrás eu era um gerente de banco, andava de terno e gravata. Naquela época, Celso, ser gerente de banco era ser autoridade, principalmente em cidade pequena. Era o delegado, o padre, o prefeito e o gerente do banco que mandava na cidade. Você tinha a caneta. Não tinha esse negócio que os bancos internacionais trouxeram aí, que é credit score. Não, era a caneta do gerente que mandava. Sim, ele determinava, pode emprestar o dinheiro. Chegava a final de semana, eu ganhava dois, três carneiros, porcos, galinhas, frangos. Porque as pessoas agradavam muito a gente. Então, você tinha uma vida com uma inclusão social maravilhosa. E agora eu me vejo dessa forma, sendo chamado de mendigo. Mendigo. Chorei. Chorei. Até hoje, quando eu falo assim, estou emocionado em mim. Porque foi muito doído demais. Porque eu fiz uma reflexão da minha vida, né? E eu, daquela rangida nos dentes, assim, firmei o rosto e disse assim, eu serei o maior, a maior clínica desta cidade. Eu determinei aquilo. Eu serei a maior clínica desta cidade. Claro que eu sou a maior clínica daquela cidade. Mas quando eu falo de empreender com princípios bíblicos, existe uma palavra na Bíblia que diz assim, E Deus te fará mais que vencedor. O que é ser vencedor, Celso? É a realização do nosso desejo. Ser mais que vencedor é a surpresa, sem medida, sacudida, recalcada, de Deus na nossa vida. Eu imagino que Deus olhou naquele momento enquanto eu disse pra ele assim, eu quero ser a maior clínica desta cidade. Uma cidade do interior do Paraná de 60 mil habitantes. Eu vejo Deus olhando e dizendo assim, rapaz, você não tem noção do que eu tenho pra tua vida. Você será o maior do mundo. Você sabe que eu tenho uma história. Gostoso isso, né? Muito bom, né? Sabe que eu tenho, não é com Deus, mas é com o Silvio uma vez. Acho que eu era muito novo, ansioso. E eu preocupado com ele. Me lembrou uma passagem assim. E eu preocupado, tava começando. Falei, pô, ninguém fala como eu tô indo, se tá bom, se não tá bom no ar. Eu tinha meses de televisão. Ele tava sentado numa cadeira assinando um papel pra mim. E ele me olhou assim e ele falou exatamente uma coisa muito parecida pra mim. Eu olhei e falei assim, você não tem ideia aonde você vai chegar. Caramba! Então foi um negócio muito forte pra mim. Porque eu não fazia ideia e queria saber só daquele momentinho ali. Tô fazendo bem aquilo. E na verdade a gente não tem ideia aonde vai chegar. Deus tem planos maravilhosos pra gente. Gigantes, não é isso? Você conversa com Deus diariamente? Toda hora. Toda hora? Toda hora. Eu falo com Deus. E ele fala com você? Celso, você já ouviu amigos? Quando você é muito próximo de uma pessoa, que é muito amigo íntimo seu. Se você ficar três dias com essa pessoa, você tem assunto com ela o tempo todo. Verdade. Isso aconteceu comigo. Eu tinha um amigo que era muito próximo meu, muito próximo. Às vezes ficava tomando chimarrão junto, batendo papo. A gente tinha muito assunto. Mas a vida nos separou. Ele foi seguir a vida dele, eu fui seguir a minha. E um dia esse meu amigo disse, Zé, estou indo te visitar. Eu vou ficar dois dias com você. Quando ele chegou em minha casa, eu conversei com ele duas horas. Nós não tínhamos mais assunto pra falar. Porque nós não tínhamos mais intimidade. Nós não éramos mais amigos íntimos. E a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Se um dia você ora cinco minutos, no dia seguinte, acabou os cinco minutos, você não tem mais o que orar. Você tem que ir forçando isso. Só que chega um momento em que você vai, você pode até orar ajoelhado, em pé, deitado, como você quiser. Mas você tem uma vida de oração. O que é ter uma vida de oração? É você estar dentro de uma sala. Por exemplo, antes de entrar para esse podcast, eu estava ali tomando meu cafezinho ali fora e disse, Deus, Espírito Santo, vai comigo. Me ajuda. Eu vou estar em um dos maiores podcasts do Brasil. Um grande artista do Brasil, que o Brasil todo conhece, apesar da amizade que nós temos. E que nós sabemos a empatia que existe entre a gente e carinho. Mas tem uma relevância muito grande. É isso que eu faço. Isso é oração. É você estar fazendo um translado, fazer uma viagem. Por mais que você não fale, você fala, Senhor, me leva, me conduz. Me cuida. Isso é oração. Então, viver em oração, as pessoas pensam que é você parar tudo e fechar a corda. E estar ajoelhado o tempo todo. Eviter uma vida com Deus é isso. E qual que é o problema disso? Eu estou sentado na minha mesa de reunião na empresa e vai entrar um outro time para fazer reunião, outras pessoas. Enquanto eu estou sentado aqui aguardando, eu já falo assim, Deus, que essa próxima reunião, o Senhor defina tudo. O Senhor faça parte do nosso bate-papo, do que vai ser tratado aqui. Isso é ter uma vida com Deus. Só que isso dá a impressão, é impossível acontecer isso. Realmente não é do dia para a noite. Não é assim. Você tem que ir exercitando isso. Daí chega o momento que eu respondo a outra pergunta sua. E Deus fala com você? É isso. Deus fala. Só que Deus, Ele é tão Deus, que Deus não precisa de voz. Deus, Ele age com atitudes. Deus, Ele age no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca. Sabe quando você fala algo e você diz assim, Poxa vida, fui eu que falei isso? Nem imaginei que era eu falando. Isso é o Espírito Santo agindo em nós. É Deus falando em nossas vidas. E as pessoas acham, ah, não, mas Deus é o Deus, aquele ser milenar que ficou no passado. Estão enganados. Romanos, se não me engano, é Romanos 12, 6, que diz assim, E Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Isso é inovação na veia. O que é inovação? Depois que isso aqui existe, não é mais inovação. Toda inovação está na mente de alguém. Depois que existe, não é mais inovação. Já é materialização. Sim. Imagine, e Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem. Quer dizer, ele vive antes de existir. Deus é o dono, é o mentor, é o criador, é o CEO da inovação. Isso é ele. Então as pessoas têm que entender, quando a gente busca ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo disse, nós que temos a mente de Cristo. Por exemplo, quando Deus fala com Daniel, lá atrás, em estado milenar, antes de Cristo, ele disse, Daniel, você escreve as últimas palavras nos últimos tempos, e o homem correrá de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Há muito mais de dois mil anos. Olha a ciência. A ciência é tudo. Olha o tanto que nós nos desenvolvemos nos últimos cinquenta anos. Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o ser mais atualizado. E se ele é o mais atualizado, ele é o que mais entende e o que mais nos pode ajudar. Agora, incrível, Oséias, é que você deu o título ao livro, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, mas é impressionante o seu conhecimento da Bíblia. Então, você, tendo conhecimento empresarial, de gestão, tantos anos no banco, montando a maior franquia do Brasil, expandindo para outros países, enfrentando o começo, sendo chamado de mendigo, quando você estava lá no carro, passando por dificuldades. Você juntou tudo isso, todo o seu conhecimento, e colocou nesse livro aqui, que realmente é um ato de bondade, poder compartilhar isso, de ajudar as outras pessoas. Porque isso aqui é uma ajuda impressionante para quem quer empreender, não é? Celso, com certeza, com a minha capacidade empreendedora hoje, que eu acho que ela tem uma certa relevância, não seria escrevendo o livro que eu iria querer ganhar dinheiro. Então, não é como escrita de livro. O livro, o ser humano, ele tem necessidade de duas coisas, de ser amado e de dar amor. Por isso que você vê, por exemplo, pessoas que se apegam em um pet, eu adoro os meus pets, tenho dois em casa. Por quê? Porque ele tem necessidade de dar amor também, de se apegar às pessoas. E quando a gente escreve um livro como este, é dar amor. É você pegar daquilo que faz totalmente sentido na sua vida, e você entrega para as pessoas. Tem duas formas de nós nos conectarmos às pessoas. Ou através do encorajamento, ou através da influência. Quando você encoraja alguém, nem sempre você está fazendo. É quando eu digo, vá lá e faça, porque isso vai dar certo. Sabe essas aulas que às vezes você, alguém, é, mas falando, então não faz, mas está mandando fazer. Não significa que ele está errado, ele pode estar certo. Isso é encorajamento. Ok. Influência é quando você diz, faça o que eu faço. Vamos lá. Encorajamento, faça o que eu falo. Influência, faça o que eu faço. Então eu pego tudo aquilo que eu compilo, que eu tenho aplicado em minha vida, na minha carreira, nas minhas empresas, que eu tenho mais empresas, que é o dono de excelência maior. E eu faço isso apanhado, passo noites escrevendo, para que eu possa hoje receber depoimentos de pessoas. Olha, estou lançando um, vai ter agora um evento aqui em São Paulo, gestão day, está lotado o evento, porque as pessoas lêem uma matéria como essa, elas querem estar próximo da gente, sendo transformados, os depoimentos. Olha, fiz isso na minha empresa, na minha vida, na minha família, e foi transformado. Isso é amor, Seus. É a forma da gente escalar o nosso amor. Pô, que legal essa, hein? E foi diferente você escrever o primeiro, que foi a gestão fácil, depois vem o negócio escalável, e para o terceiro, o primeiro é mais difícil, não? Nascer o primeiro é mais difícil ou não? É porque escrever não é bem assim. As pessoas, elas imaginam que às vezes tem uma frase de efeito, ele acha que ele já tem um livro. Ele tem o título e ele tem o livro. Eu acho que estou falando de mim mesmo. Mas é verdade. O cara tem uma linha de pensamento, tem uma frase de efeito, ele acha que ele tem um livro. Quando a gente senta... Quando senta para escrever um livro, é muito mais complexo. Se você escrever 180 páginas, não é aqueles livros que você sai copiando uma frase de um ou de outro e faz um livro. Não. Livros que você cria as tuas linhas de pensamento, os teus métodos, você vai implementando e vai aplicando. Foi isso que eu fiz. O gestão fácil, ele é a receita basilar que eu implementei de gestão dentro das minhas empresas. Porque no Brasil você vê aquela mente fixa do passado, aquele mindset fixo do passado que dizia assim, eu não acredito no sucesso de um homem que não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Eu nunca gostei disso. Porque se for preciso, na implementação de uma empresa, na validação de um produto, tiver que trabalhar até mais de 15, eu trabalho. Mas isso não pode fazer parte da nossa vida. Porque daí não vai ter sucesso. Porque sucesso é equilíbrio. Daí ganha-se muito dinheiro, não tem tempo para a família, para os amigos, para a saúde, para Deus, para ninguém. Então, não é a quanto você trabalha, é a forma inteligente que você trabalha. Por isso que eu vim provocando o mercado, dizendo assim, olha aqui, eu criei um negócio grande, crio todos os dias, por isso eu posso falar de genialidade, de coisa inteligente, de forma fácil da gente trabalhar. nada que tenha dificuldade e crie escala, tem que ter facilidade para que possa escalar. Correto? Aí quando deu um boom na minha empresa, todo mundo ficou sabendo no Brasil, olha o tamanho da empresa, do Ozeias, uma franquia, a maior franquia do Brasil, o que tal. Onde eu ia, a pergunta que faziam para mim era essa, como que eu faço para escalar o meu negócio? Aí para eu perceber essa dor do mercado, eu fui e lancei o meu próximo livro, o de negócio escalável. também foi um grande sucesso em todo o mercado. E hoje, eu tenho outros temas já solicitados, já combinados com a nossa editora, para que eu escreva, só que eu pedi para que esse livro entrasse agora, porque eu acho que o mundo está precisando mais de se conectar com Deus. O mundo está precisando trazer Deus como fio condutor das suas vidas. Deus não quer ser o protagonista, Ele quer ser o fio condutor, Ele quer que nós sejamos elementos surpresa para a sociedade, todos os dias, todos os dias criando coisas novas, com uma mentalidade nova. Deus, Ele não precisa, Deus não está pedindo honra. Deus, Ele só não divide a glória dEle com ninguém. A glória, isso é coisa de Deus. Honra é coisa de homem. Honra é coisa de homem. A Bíblia diz que, em determinado momento, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, em algumas versões bíblicas, diz que, alguns iam, muitos iam para ver a Lázaro, e também para ver Jesus. Quer dizer, o milagre de Jesus chama mais atenção do que a pessoa dele mesmo, que o milagre era Lázaro. E Jesus não brigou com Lázaro por isso, porque Jesus não está preocupado com isso. O motivo de Jesus estar na Terra é outro. Então, hoje, quando as pessoas ficam famosas, e elas dão autógrafo, fazem foto, o Jesus está ali também. Ele está olhando para tudo aquilo, e aplaudindo isso. Bacana. Ô, Lázaro, que bom que você é um milagre, você transformou a vida de outras pessoas com o seu exemplo. E por que esse livro não foi o primeiro? Esse aqui não foi o primeiro. Olha, eu acho que eu precisava me conectar melhor com o mercado para ter esse brand, para ter esse respeito, para que as pessoas entendessem que eu não estou lançando um livro religioso. Entendi. Que eu sou realmente um empreendedor, que eu tenho negócios, que eu falo de negócios, sem precisar falar da Bíblia Sagrada. E que hoje, aí eu tenho consigo me conectar com as pessoas melhor, Celso. porque alguém olha e fala assim, não, mas ele não é aquela pessoa rotulada, apenas só fala desse assunto, não. Eu escrevi esse livro, que vai ser mais um dos meus livros. Claro, que é um assunto que eu amo falar, porque é minha essência, falar de Deus. Mas somente por esse motivo, que eu não fui um dos meus primeiros livros. Muito bem. ô doutor Excelência, quais são os planos? Claro, porque quanto maior, é mais difícil administrar ou não? Não. Não é? Todo negócio, independente do tamanho que ele tenha. Primeiro você estrutura, depois você traciona. Tá. Tem algumas moderações, tem que fazer no futuro, algumas alterações, isso faz parte do jogo. Sim. Mas a gente estrutura uma empresa para tracioná-la. Hoje o ô doutor Excelência abriu uma franquia, que nós abrimos uma franquia a cada 48 horas, isso não muda, no meu staff muda muito pouca coisa, e nós temos uma estrutura já planejada para isso. Aliás, eu conheci a sede da ô doutor Excelência Ponta Grossa, coisa linda, maravilhosa, equipe gigante, muita gente trabalhando, um pessoal que veste a camisa da empresa, que ama o que faz lá, e aliás, foi muito bem recebido lá. Então, a cada 48 horas uma franquia, a estrutura não muda porque já está preparada para crescer muito mais, é isso? Exatamente. É que lá é a nossa casa, né Celso? Lá é a nossa casa. A gente passa o dia todo dentro de uma empresa, e quando eu construí a sede da ô doutor Excelência, o complexo... É linda. ...da ô doutor Excelência, eu fiz questão que as pessoas fossem para lá sem ter pressa de voltar para casa. Então elas tinham que se sentir realmente muito acolhidas. Você não chegou a ir no nosso espaço gastronômico, mas é um espaço extremamente respeitoso. Na próxima você vai, porque nós amamos cuidar de pessoas. As pessoas só andam com quem as respeita. E qual que é o segredo do sucesso da ô doutor Excelência? Da ô doutor Excelência? É entender, porque a odontologia, Celso, ela é como ódides. É um valor comum. O que que fez nós crescermos tanto? É a forma que nós olhamos para a odontologia. Qualquer negócio, ele tem que ser criado olhando de dentro para fora, visão técnica. Sim. E ele precisa ser criado também olhando de fora para dentro. É a visão mais empreendedora. quando você vai trabalhar com humanas, relação B2C, é entender isto. E a ô doutor Excelência, hoje, com a capacidade de gerir tanto o relacionamento da clínica com o paciente, como a relação nossa com a franqueadora, fez com que ocorresse esse mix maravilhoso, hoje, que é a nossa empresa. E onde foi o primeiro país que ela... Para onde foi exportada a primeira franquia da ô doutor Excelência? Paraguai. Paraguai. Eu sou, por dimensão territorial, eu sou maior no Paraguai do que aqui. Um país de 6, 7 milhões de habitantes, nós temos 100 unidades. 100 unidades no Paraguai? Isso. Temos 100 unidades. E onde mais está? México? México. Estamos no México e estamos também em Angola. Angola também. Angola, nossos irmãos angolanos. E qual que é? 28 unidades lá. Você planeja Estados Unidos, Europa, você planeja? Celso, existe um ditado que diz assim, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Você furar uma pedra vai demorar muito tempo e vai gastar muita energia. O empreendedor precisa achar facilidades, caminhos mais fáceis. Então faz o seguinte, olha para a direita, para a esquerda, olha um caminho mais, uma terra mais arenosa, muda o fluxo do rio e segue em frente. O que eu quero dizer com isso? O empreendedor precisa buscar facilidades. Se o país tem uma questão tributária, de nós termos acesso a ele para poder empreender, eu sou parceiro. Muito bem. O que não pode faltar no empreendedor de sucesso? Humildade. Humildade. Olha só, eu vou voltar em uma palavra que eu acabei de falar para você aqui, quando o apóstolo Paulo disse, sejam firmes, constantes, abundantes. O quarto conselho que lhe dá é esse, não pense de você, seja moderado naquilo que você pensa de si mesmo. Naquilo que você pensa de si mesmo. Sabe o que quer dizer isso? Não se ache mais do que realmente aquilo que você é. Quer dizer, não seja um coitadinho se vitimizando que não perceba os seus valores. Perceba quem você é. Só tome cuidado com isso. Veja, existe uma nomenclatura grega que diz assim, chamado umbris. Umbris. Umbris é um comportamento que pega pessoas, pega artistas, pega empresários, políticos, que é quando a vaidade perde conexão com a realidade da pessoa. Porque vaidade todos nós temos. O problema é quando ela perde de conexão com a realidade dela. Aí ela adoece. Adoece de uma doença chamada nemesis. O que acontece? Um artista se mata porque ele tenta chegar a um ponto que ele não vai conseguir chegar. Um empresário, político, comete os erros sociais, enfim, por esse motivo. Então, o que Paulo está falando é exatamente isso. Olha, enquanto você estiver dentro do teu quadrante, seja humilde. Não pense de você mais do que realmente você é. Seja comedido. É esse o conselho. O problema é que hoje, infelizmente, nós vemos a pessoa que ele monta uma empresa, ele está lá no final do país, lá tem duas, três lojas e já diz assim, eu sou o maior do Brasil, no segmento, eu já sou isso, sou aquilo. Ele começa, ele está na fase de aprender ainda, ele já está querendo ensinar. Isso é complicado. Aí começa, porque ele pensa, eu preciso me posicionar no mercado, para que eu esteja bem, as pessoas me reconheçam. Só que com isso, tem que tomar muito cuidado para que a vaidade não esteja sendo inflada e ele esteja, às vezes, cuidando muito do seu próprio brand e esquecendo da empresa, esquecendo do core da empresa, do seu time, do seu produto, do seu serviço. Tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. A gente vê muito isso. Pessoas que, quando você vai ver o discurso dele é extremamente afinado e quando vai ver a empresa ela não condiz com o discurso dele. Por quê? Porque a vaidade está maior do que os seus próprios negócios. Esse é um conselho que eu posso deixar aqui. Humildade. 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 Muito bem. Agora, esse livro que está à disposição hoje do pessoal, pode comprar como? Olha, na Amazon e está em todas as livrarias do Brasil já e também pela Amazon. Aliás, eu ganhei o primeiro livro o primeiro exemplar ele me deu autografado lá em Ponta Grossa. O primeiro exemplar. Quando um livro vai ser lançado manda o primeiro para você, não é isso? Isso. Aí você me deu aquele primeiro e ainda fez uma... Só fale baixinho porque a editora não pode saber. Estou brincando. Já era. Era o segundo. uma desfeita. Estou brincando. A Roseli, beijo a Roseli. A Roseli, estou devolvendo agora o primeiro para você. e eu te dou outro. Muito obrigado. Zéias, parabéns pelo seu livro. Esse aqui é mais um de tantos livros que você vai lançar. É o terceiro. E para você que quer empreender aí, meu amigo, olha só o caminho. Esse aqui é empreenda pelos princípios bíblicos. Como usar a fé e os princípios cristãos para alcançar sucesso nos negócios e gerar um impacto positivo. Está aqui o livro muito bacana. Zéias, uma honra te receber aqui. Conhecer um pouco mais da sua história, da Odonto Excelência. E estamos juntos aí. O que você precisar de mim, estou à sua disposição e torcendo cada vez mais pelo seu sucesso. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Graças a todos. Tem uma lembrancinha aqui. Oh, lembrancinha para mim. Olha aí, gente. Obrigado. É uma canequinha de recordação para você levar lá para a Ponta Grossa. Posso pegar aqui agora? Pode, vontade, vontade. Nem ofereci um café para você, não quer tomar um café? Dá tempo ainda. Tranquilo. Tomei bastante água. Boa. Você já pagou um almoço maravilhoso para mim hoje. Beleza. Olha aqui, gente. Olha, gente. Olha o presente, o mimo que eu recebi aqui. Boa, legal. Obrigado, Celso. Obrigado a você. Obrigado pela presença aqui. Você aí, deixa o comentário. Se você gostou, comenta aqui, compartilha. E se você quiser comprar o livro, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar também, tá bom? Obrigado a todo mundo e até o próximo Pode Ser. Pode Ser?